. . . . Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa aula, como você já viu no título, a gente vai começar a trabalhar com imagens. Você vai aprender como inserir uma nova imagem no seu documento Word. Começar um documento novo, vou gerar aqui alguns parágrafos randômicos, vou gerar oito parágrafos de sete frases cada uma, coisa pra caramba. Então, gerou duas páginas aqui de código. Vou criar um título, inserindo imagens, vou colocar ele aqui na página inicial como título 1, e vou criar alguns títulos 2. . 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 Então agora a gente vai começar a trabalhar com inserção de imagens. Vou colocar o cursor aqui em cima e vamos inserir nossa primeira imagem. O Word, ele suporta vários tipos de inserção, vários formatos de inserção. Vamos ver todos eles e as principais opções de cada um. A primeira maneira é inserir uma imagem que você já tem. Para inserir uma imagem, você pode vir em inserir imagens. Não precisava ser tão simples assim. Clicando em imagens, ele vai abrir o seu Explorer e você vai escolher onde estão as imagens. Por exemplo, eu tenho aqui em meus documentos uma pasta chamada Curso em Vídeo. Nessa pasta Curso em Vídeo, eu tenho a logo do Curso em Vídeo. Inserir. E ele inseriu aqui a imagem que estava grande. Para você redimensionar a imagem, é simples, assim como você redimensionar em uma janela. Basta utilizar as abas que estão ao redor. Então eu posso vir aqui e dar uma diminuída no tamanho do arquivo. É importante dizer que ele não diminuiu o tamanho do arquivo. Você só está visualizando uma versão menor. Aqui, você vai começar a configurar o tipo de alinhamento do texto em relação à imagem. Então, clicando sobre esse botãozinho. Por exemplo, se não tiver visível, você simplesmente clica sobre a imagem e esse botão aparece. Clicando sobre as opções de layout, você vai poder ter vários layouts aqui. Outra maneira de você formatar uma imagem, é clicar aqui no Ribbon novo. Numa guia nova que apareceu aqui no Ribbon. Na ferramenta imagem, eu posso formatar algumas outras coisas aqui. Uma vez nessa aba, você pode clicar aqui em quebra do texto automático. É a mesma coisa que tinha aqui. Aqui é somente um atalho. Então clicando aqui, eu vou ter várias formatações. Texto ao redor. Esse daqui que é a forma justa. Deixa eu aumentar a minha imagem para você entender o que é essa forma justa e a diferença entre elas. Então, eu tenho aqui ó. Eu tenho a formatação. Que é a formatação quadrada. Isso é, ele vai gerar um quadrado em volta do vídeo. Você está vendo aqui ó. Ele gerou um quadrado e permite que esse conteúdo fique alinhado à esquerda. Se eu selecionar e colocar a forma justa, ele vai começar a entrar e seguir o desenho. Tá vendo? Ele está seguindo o desenho. Assim como existe nas revistas. Eu posso também colocar através. Aqui no caso o através não vai funcionar nessa imagem. Porque é o seguinte, vamos imaginar que esse buraco aqui fosse maior. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ficar maior. Não consigo. Por exemplo, se ele abrisse um espaço aqui, se essa imagem fosse vazada aqui, ele entraria o texto por aqui. Não acho muito agradável, mas gosto mais da opção justo. Mas existe essa outra opção. Existe também texto em cima e texto embaixo. Onde você colocar, eu vou ter texto em cima e texto embaixo. No caso aqui, como eu coloquei ela na frente do texto, não tem texto em cima. Posso também colocar atrás do texto. Ela vai ficar atrás do texto, como o próprio nome diz. E acima do texto, ela vai trazer a imagem para cima. Com essa imagem preta não está dando para ver direito. Vamos testar com outra aqui. Essa é a primeira forma de inserir a imagem, que é inserindo imagens que você tem. Você também pode inserir imagens que você, no momento, ainda não tem. Basta fazer uma busca na internet. E aí você pensa, poxa, eu vou ter que sair do Word, abrir o navegador e buscar a imagem? Não. Isso está tudo integrado no novo Word. A qualquer momento, você pode mover a sua imagem para qualquer lugar. Está vendo? Você pode alinhar aqui, ó. E o texto está sendo quebrado para isso. Vou colocar ele aqui. Vou colocar da forma justa. Aqui, ó. Vou colocar aqui antes de imagens internas e vou inserir novamente. Só que em vez de imagens, eu vou clicar em imagens online. Essa janela vai ser aberta e eu vou poder pesquisar por essas imagens. Por exemplo, eu vou pesquisar um livro em PNG. O formato PNG, ele é útil porque ele permite transparência. Então, por exemplo, essa logo que eu adicionei aqui, ela não tem o fundo branco. Ela é simplesmente transparente. Esse formato é o formato PNG. Então, sempre que você quiser uma imagem com fundo transparente, o primeiro passo é começar procurando pelo assunto e botando PNG na busca. E é importante, PNG não obriga a ser transparente. Então, eu posso ter PNGs com fundos opacos, mas vários casos de PNG tem fundo transparente. Então, teste várias possibilidades. Vou fazer a busca aqui, Book PNG. Vou apertar Enter e ele vai fazer a busca aqui. Então, vamos procurar algum livro. Está vendo? Esse aqui até parece no curso em vídeo. Está vendo? Esse aqui é um PNG com fundo preto. Esse daqui provavelmente é um PNG com fundo transparente. Vamos colocar aqui um livro. Esse monte de livro aqui. Selecionei. Vou clicar em inserir. Ele vai baixar os arquivos e já vai colocar aqui para mim. Esse arquivo está pequeno. Se eu aumentar ele vai distorcer. Vamos escolher outro. Para deletar, você simplesmente seleciona e aperta o botão de Backspace. Vamos inserir outro. Vou botar aqui Book PNG. Vamos procurar outro livro. Vou botar esse aqui com o reloginho. Vou inserir. E ele já foi aqui. Vou modificar também para o quadrado. A reduzida. Vou alinhar ele aqui na esquerda. Percebe aqui que ele não está no justo. Isso porque ele está no alinhamento à esquerda. Esse parágrafo está no alinhamento à esquerda. Então, posso clicar aqui em justificado, por exemplo. Ele vai ficar retinho. Você vê aqui que você pode formatar. No formato justo. E ele vai começar a entrar no texto. E esse tipo de formatação me gerou um pequeno problema. Que foi o texto vazou para o lado direito. Então, tem como você limitar isso. Vamos aprender como. Para fazer isso, você seleciona a imagem. Clica sobre o botão. E clica em ver mais. Aqui, você vai ter a forma de alinhamento. Então, você vem aqui. Disposição do texto. Ele está como comprimido. E está marcado como ambos os lados. Eu não quero ambos os lados. Eu quero quebrar o texto automaticamente. Apenas do lado esquerdo. Clicando em OK. Ele já quebrou somente do lado esquerdo. E ficou justo na formatação. Viu como foi útil? São pequenas coisas que as vezes a gente não sabe usar. E acaba se limitando. Limitando o nosso documento. Existe uma maneira também de movimentar. Assim como você viu, a gente movimenta. A gente aumenta e diminui. Mas dá para rodar a imagem também. Então, por exemplo, aqui ó. Vou selecionar essa imagem. Aqui em cima, você tem um botão para rodar. Você clica e arrasta. E ele vai. Como está aqui como o formato justo. Vou colocar aqui dessa forma. Vou organizar. E meu texto agora. Está seguindo exatamente a imagem. Do jeito que eu coloquei. Se eu chegar lá para cá, ó. Ela não vai ter nenhum texto. Do lado direito. Não tem porque eu disse que eu não quero. Naquela opção lá que a gente configurou. Vou colocar ela aqui em cima. Está feita a minha configuração. E existe ainda uma terceira forma de inserir imagens dentro do seu texto. Que são coisas que estão na sua tela. O Word agora tem um capturador de tela dentro dele. Então você também não precisa fechar o Word para poder ir para um capturador de tela. Ou usar print screen do seu computador. Abrir um arquivo de imagem. É um trabalho tremendo. Existe também o capturador de tela. Para exemplificar isso. Eu vou abrir, por exemplo, a minha calculadora. Vamos supor que eu queira a foto de uma calculadora. Por exemplo, eu vou fazer um cálculo aqui. 334 dividido por 23. Dá esse número aqui. Então eu preciso muito dessa imagem. Preciso dessa imagem aqui para ilustrar um determinado tutorial que eu estou criando, por exemplo. Vou vir aqui em inserir. E no lugar de imagens ou imagens online. Eu vou clicar em instantâneo. Aqui eu tenho recorte de tela. Quando eu clicar em recorte de tela. O Word vai minimizar. E a tela vai ficar ligeiramente pálida. E o cursor vai virar uma cruz. Basicamente o que eu vou fazer é clicar. E arrastar. E delimitar exatamente a área que eu quero capturar. Soltando o mouse. A imagem veio exatamente para cá. E aí eu posso proceder da mesma maneira. Eu posso organizar o texto. A esquerda, a direita. E tudo mais que eu quiser. Então eu posso mover ele aqui. Posso diminuir. Agora ele não é mais uma janela. Ele é uma foto da interface. Você pode capturar qualquer coisa que esteja na sua tela. Basta você abrir previamente. Ir no Word. E mandar utilizar o capturador de tela. E aí? Você sabia que existiam tantas funcionalidades para inserção de imagens? É claro que existe muito mais. Se você precisar de alguma ajuda ou tiver alguma dica. Manda aí nos comentários. Que a gente está sempre preparado para ouvir e criar tutoriais. Especialmente para quem está começando no Word. Então se você está começando agora. E você não sabia como inserir imagens. E como alinhar de forma inteligente. Agora você sabe. Porque eu te mostrei várias configurações. E várias possibilidades. Mais uma vez eu queria convidar vocês. A se inscrever no canal. E também. A assistir todas as aulas. Aqui tem tudo organizadinho. Você está vendo um tutorial sobre imagens. Mas saiba. Que existem vários outros tipos de tutoriais. Clicando aqui. E você vai ver todas as dicas de Word. Clicando aqui em cima. Você vai ver outros cursos que a gente tem também. E clicando aqui no meio. Você vai ser desviado para o site do Curso em Vídeo. Que é onde a gente organiza todo o material. E também você pode assistir as aulas. De maneira mais organizada. De maneira mais profissional. É isso aí pequeno gafanhoto. Um forte abraço. Pratique sempre. E até a próxima.